Oi pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, hoje eu tô de volta com mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o surto psicótico. A gente ouve muitas vezes falar, ah, fulano ficou muito mal e acabou surtando, meu trano tá internado porque teve um surto. Então, afinal, o que é esse surto psicótico? Pra gente falar que uma pessoa teve um surto psicótico, ela tem que ter um rompimento com a realidade, ou seja, ela perde a noção da realidade e o pensamento dela fica muito desorganizado. Por conta dessa perda da realidade, a pessoa não consegue diferenciar o mundo real do mundo imaginário. Ela começa a confundir pensamentos internos que ela tem com o mundo real e aí ela não consegue distinguir o que é um pensamento e o que de fato está acontecendo no mundo. Em alguns casos, a pessoa tem uma ruptura muito intensa até no contato com os amigos, com os familiares, porque ela começa a acreditar que essas pessoas muitas vezes querem prejudicar ou fazer o mal. Então, o indivíduo começa a não se reconhecer e nem reconhecer a outra pessoa. Ele não entende muito a situação que ele está vivendo naquele momento, mesmo que ela seja muito intensa pra ele. Então, muitas vezes, as pessoas que têm o surto, na maioria das vezes, na verdade, elas não têm a ideia de que elas estão doentes, né? Porque pra elas, tudo aquilo que elas acreditam é real e está acontecendo. Então, os principais sintomas do surto psicótico envolve uma desorganização do comportamento, o paciente começa a ter comportamento que a gente chama de bizarro, muito diferente do habitual dele. Tem também uma desorganização no pensamento, que vem o quê? O que a gente chama dos delírios, que é a pessoa começar a acreditar em coisas que não são reais. Junto com isso, a gente tem as alucinações. Alucinações são as alterações que envolvem os nossos sentidos. Então, a pessoa enxerga coisas que não existem e só ela vê, ela ouve vozes que só ela ouve ninguém mais, ela sente coisas na pele que só ela sente e, na verdade, não estão acontecendo, ela pode sentir cheiro ou gosto de coisas que ninguém mais está sentindo naquele momento. E aí, por ver a realidade de uma maneira distorcida, o indivíduo com surto psicótico, ele pode, inclusive, se tornar agressivo ou agitado, ficar mais estranho ou mais isolado. Faz sentido, porque é muito comum, por exemplo, nos surtos psicóticos, a sensação das pessoas sentirem que estão sendo perseguidas. Então, eles começam a achar que o celular deles está grampeado ou que as pessoas na rua estão olhando de uma forma diferente porque querem fazer mal para eles ou porque o PCC está atrás deles ou como se alguém no trabalho estivesse pegando no pé deles e querendo prejudicar. E essa sensação é muito real e muito intensa. E por isso a pessoa começa a se isolar mais, ter mais medo, evitar de sair para casa e muitas vezes eles podem cometer atos de violência contra as pessoas porque eles acreditam que aquelas pessoas estão contra eles. Então, eles podem se tornar mais agressivos. Tem muitos pacientes que deixam de comer, por exemplo, por medo da comida estar envenenada, de achar que alguém está querendo prejudicar e que ele vai morrer. O surto psicótico, ele é um episódio agudo de emergência que o paciente apresenta. E por trás dele, várias doenças podem desencadear. Então, se eu tenho um quadro de esquizofrenia, eu posso ter um episódio de surto psicótico. Se eu tenho um quadro de transtorno bipolar, eu também posso ter episódio de surto psicótico. A própria depressão, em alguns casos, também pode desencadear um surto psicótico. Além da esquizofrenia, do transtorno bipolar, das psicoses afetivas, um surto psicótico pode ser desencadeado também pelo que a gente fala de um... É um surto psicótico secundário ao uso de substâncias. Então, pessoas muitas vezes que usam drogas podem apresentar, enquanto intoxicados pela substância, um surto psicótico. Outras condições clínicas, como, por exemplo, infecções, pós-operatórios, intoxicação por medicações, também podem desencadear. É muito comum, às vezes, pacientes idosinhos que estão internados em hospitais e têm alguma infecção. Quando a gente vai visitar, a gente vê que ele está confuso, que ele está falando coisa que não existe, ele não entende que ele está no hospital, ele acha que ele está em outro lugar, ou ele volta lá atrás no passado, e a gente fica um pouco assustado com essa situação. Mas é porque é um surto psicótico que foi desencadeado pela própria infecção. Algumas doenças clínicas, ou mesmo no cérebro, também podem abrir com episódio de surto psicótico. Uma outra coisa que eles viram é pessoas com uma personalidade muito sensível também podem ter crises psicóticas se elas sofrerem um trauma muito brutal ou muito intenso. A duração de uma crise psicótica vai depender da causa. Então, de acordo com cada causa, nós vamos ter uma duração e também um tipo de tratamento. Se a pessoa teve um estresse muito grande, ela pode ter um surto psicótico que, às vezes, vai durar algumas horas. E se não tratar desse tipo de crise, ela pode voltar a ter outros surtos. Mas, na maioria, os surtos duram, no mínimo, algumas semanas. Os casos de surtos breves que foram muito pontuais, eles são mais raros. E aí, sabendo disso, Maria Fernanda, o que eu posso fazer se, de repente, eu me deparar com alguém diante de um surto psicótico? A recomendação inicial é assim. Primeiro, a gente nunca vai confrontar o paciente. Lembra o que eu falei? O paciente não tem a crítica de que o que ele está pensando é diferente da realidade. Então, se você se depara com um paciente com surto psicótico, você mantém uma atitude tranquila até que essa pessoa possa receber ajuda adequada e especializada. É lógico que nós vamos manter o paciente sob vigilância. Então, nós vamos deixar ele em observação para que ele não fuja ou para que não tenha risco de agressão. Nós vamos tirar do alcance dele armas, facas, objetos pontiagudos que possam oferecer algum risco. Em alguns casos, se o paciente não estiver oferecendo risco, é até possível que ele seja atendido numa consulta ambulatorial, seja introduzida a medicação e ele faça o que a gente fala de um tratamento domiciliar. Mas em outros casos, em que a gente tem um risco de uma autoagressão, do paciente se machucar, ou uma heteroagressão, dele machucar outras pessoas, nesses casos, ou quando tiver uma chance de fuga ou de recuso ao tratamento, aí a gente tem que fazer uma internação psiquiátrica para a proteção do paciente ou das pessoas que com ele convivem até que a medicação tenha o efeito desejado. A gente precisa lembrar que o surto psicótico é uma emergência médica e, portanto, tem que ter um tratamento especializado, direcionado para cada caso. O tratamento, por exemplo, medicamentoso, ele é fundamental no episódio psicótico para controlar os sintomas. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Se vocês estiverem diante de um paciente com surto psicótico, liguem para o SAMU, levem esse paciente para o hospital porque ele precisa de ajuda. É uma emergência psiquiátrica. Se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Até mais! E aí